Hoje é um novo dia, que eu vou ver, que eu vou ver, que eu vou ver, que eu vou ver, que eu vou ver. Globo, a gente se vê por aqui. A Maldição da Munha 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 Globo, a gente se vê por aqui. Bom dia, telespectador. A Maldição da Munha 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 Não poderíamos deixar de neles pensar, de incluí-los em nossa mensagem, pois o Cristo nos exortou a amar-nos uns aos outros como Ele próprio nos ama. Amar é se interessar, considerar, respeitar. Não é nosso propósito convertê-los à religião espírita, mas sim levar à sua consideração e reflexão os princípios básicos da doutrina, que poderão ajudar na sua busca da felicidade possível nesta existência, no plano em que estamos e na vida futura, no plano em que nos situarmos em função de como vivamos a vida presente. Os princípios são simples, lógicos e coerentes, só não fazem parte ainda de todas as religiões, porque, por vezes, aos interesses humanos envolvidos não convém. São eles, existência de Deus, seus atributos, a providência divina, existência e sobrevivência do Espírito, sua origem, natureza e a alma humana, intervenção dos Espíritos no mundo corporal, em nossos pensamentos e atos, a comunicação conosco, justiça divina, penas e gozos futuros, o arrependimento e o perdão, o princípio de ação e reação, fazer aos outros somente o que gostaríamos que os outros nos fizessem, pluralidade das existências através das reencarnações, justiça e necessidade da reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e suas diversas categorias. Esses princípios têm uma explicação desenvolvida muito claramente nas respostas que os próprios Espíritos deram às 1019 perguntas feitas por Allan Kardec e seu grupo de estudo, as quais constam de livros dos Espíritos. Lê-los só lhe vai fazer bem, seja qual for a sua religião. Muita paz, amor, serenidade e reflexão. É o que lhe desejam no limiar do terceiro milênio os expositores que participam de Bom Dia e a Federação Espírita Brasileira. Um bom dia!